Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Fraternidade Rosa Cruz, Astrologia Rosa Cruz, patrocínio São Pedro Porto Ferreira. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Astrologia Elementar, reunião de número 54. Vamos continuar falando sobre os nodos lunares, nossa quinta reunião, com a presença do nosso amigo e irmão Ricardo Leme. Doutor Ricardo Leme, você gosta muito de falar sobre a questão da gratidão. E a gente observa hoje que são poucas pessoas que, perante os desafios atuais da história humana, levam a vida com a predominância da gratidão. Eu não vou exigir que seja grato o tempo todo. Tem horas que a gente fica realmente desentendido. Mas há muita gente também que, infelizmente, tem muito ressentimento e muita revolta. Como a gente transubstanciar a revolta em gratidão? Você tem algum segredo para nos ensinar? A gratidão tem muito a ver com essa outra palavra similar, que é a graxa, ou a graça. Se a gente perceber que, quando a gente coloca óleo em uma fechadura que é difícil de abrir, em uma trava que é difícil de correr, aquilo corre com mais facilidade. É como se um bloco de partículas com aquela graxa pudesse ser movido não na sua totalidade, mas em cada uma das suas partes. E a semelhança do veículo físico e esse fenômeno do mundo físico, a gratidão, ela lubrifica essas estruturas fixas dentro da nossa estrutura anímica. Então, elas ficam mais móveis, porque na disponibilidade a ser grato a algo que foi desconfortável, existe a semente da aceitação. Não da resignação cega, mas da aceitação que aquilo possa ter algo a ver comigo. Então, eu não me ressinto como um não, aquilo não é possível. Mas eu repenso como, puxa, será que eu posso ter sido esse veículo que hoje me ofende, esse veículo que hoje me obstaculiza para alguém? Será que eu fui isso para alguém? Então, só essa reflexão já faz com que a experiência ganhe uma qualidade de leveza. E essa leveza, ela permeia toda a nossa estrutura psíquica. Ela favorece que você não reclame, mas que você se reposicione na vida, que você dê uma outra chance. O perdão se torna mais possível. Lembrando que quando o perdão não é possível, o perdão se torna outra coisa. Porque o perdão a gente entende como perdoar. Mas quando a gente não entende o perdão como perdoar, ele vira o perdão mesmo. O que é o perdão? A grande perda. A perda grande. A pessoa tem um perdão. Ela é lesada em alguma parte de si. Então, na medida em que a gente não é hábil para lubrificar essas dificuldades na vida, nós somos subtraídos de uma parte do nosso próprio ser. Por quê? Porque aquela parte precisa ser recomposta. E como eu não fui hábil em usar minha vitalidade para recompô-la, eu preciso repor uma peça. como quando as coisas quebram atualmente. Antigamente as pessoas consertavam. Hoje as pessoas trocam a peça. Então, precisar trocar uma peça de um veículo é uma coisa. Agora, precisar trocar uma peça do seu próprio ser é muito dolorosa. A experiência é traumática. Então, se a gente puder fazer esse pequeno movimento, essa academia anímica, vale a pena. Engraxar as estruturas da vida. E perceber que essa graça faz o trabalho por si só. A sua parte é engraxada. A graça vem por si só e te abastece. Então, é mais saboroso conviver com uma pessoa engraxada. Claro. Observa. Quando você sempre cede, você sempre cede. A pessoa é sempre dura, sempre dura. Observe como a dureza daquela pessoa que está a seu lado dificulta a vida dela. Veja. Não é para ficar com raiva da estupidez da pessoa e desejar que a vida dela se torne dificultosa. Mas se não, de forma serena, observar como a vida para essa pessoa é mais difícil. Como os degraus são mais altos. Como os problemas pequenos se tornam maiores. Como quando você sugere uma solução para ela, ela recusa, ela só queria se queixar. Então, é outro trabalho. Na verdade, a pessoa foge da solução. Porque a solução... Com a solução, ela deixaria de ser vítima e teria que parar de reclamar. Exatamente. Ela quer soluçar. Ela não quer solucionar. É isso aí. Como reagimos diante das tentações, crises, testes, provocações, adversidades, doenças, frustrações e perdas? Então, tem duas formas como você enunciou de lidar com a perda. O perdão e o perdão quando você sente que a perda é grande. Isso. O perdão do perdoar e o perdão da grande perda. Você exercitou o perdão do perdoar? A vida flui. Você não exercitou o perdão do perdoar? Vai ter um perdão na vida. Qual vai ser esse perdão? E o que vai ser subtraído? Você vai descobrir. Experiência pessoal intransferível. Então, nós temos que aprender a nadar e, de preferência, nadar inicialmente contra a correnteza até que a correnteza passe a fluir em nosso favor. Nós temos que navegar nas forças de arrastamento da cauda de dragão, que são forças poderosas, né, Jubão? Se a gente bobear, elas te levam para onde elas querem. Levam. Elas são hábitos anímicos, né? São lugares confortáveis, são processos com os quais você lida de forma quase que automática, extra-piramidal, né? Aquela parte do cérebro que funciona subconsciente, mas que comanda seus automatismos. Então, tudo que é confortável para a gente está valendo, né? É o bem bolado. Então, quanto mais eu me acostumo e me acomodo na cauda de dragão, mais o caráter fica frouxo, eu me torno carente de vontade, a minha alma fica refém das opiniões e dos apelos externos, eu me deixo afetar muito pelo que os outros dizem. Que horrível, né? Terrível. Terrível. Porque é importante considerar o que os outros dizem, mas se deixar afundar pela opinião alheia já é complicado, né, Jubão? É uma das grandes complicações, né? Viver em favor daquilo que o comum, o senso comum considera como sucesso ou como o que deve ser feito. Apagando aquilo que você acredita que deva acontecer, né? Porque você tem uma pedagogia na vida, que é o currículo, o currículo escolar, a domesticação que hoje a escola oferece para nós, que faz com que a gente seja bem sucedido tecnicamente, encontre uma profissão, se coloque e tenha um sucesso profissional. Essa é a parte física da manifestação, da realização, né? Aquilo pelo que você pode ser pago. Mas tem aquele algo único, pessoal e intransferível, que é o que eu vim fazer no mundo. E isso, necessariamente, por ser algo novo, vai gerar uma tensão, vai gerar um incômodo, vai gerar uma inconformidade. E se eu me entrego plenamente aquilo que o mundo espera que eu faça, que eu faça, e não realize esse algo único dentro do meu ser, a minha vida não acontece. Então, calar a voz do senso comum até algum ponto, até um certo ponto, e realizar aquilo único que me cabe, é muito importante. E esse único que me cabe, muitas vezes, está naquele direcionamento do nodo norte, oposto ao nodo sul, que é onde todos os acordos já estão dados, já estão feitos. Então, na medida que a alma fica refém das opiniões e dos apelos externos, eu me torno um náufrago, tragado pelo mar das circunstâncias. Então, de certa forma, eu sou as próprias circunstâncias. Que horrível, não é? Exato. Você é uma pecinha de presépio. Então. Você é um coadjuvante da vida. E você vê, você está falando em navegar. Não tem aquele pensador lá, o Fernando Pessoa, que fala que navegar é preciso, mas viver não é preciso? A semelhança da questão do perdão e do perdão enquanto grande perda e não perdoar, essa precisão do poeta também é algo que precisa ser trazido aqui em relação ao eixo nodal. Porque quem não for preciso na sua forma de ser também vai passar pela necessidade do precisão. Se eu não fizer o que é preciso, se eu negligenciar aquilo que cabe apenas a mim, eu vou passar pelo precisão. Porque tem uma precisão da correção, tem uma precisão da meticulosidade do valor correto, mas tem o precisão da necessidade. Não tem o perdão da grande perda? Uma necessidade, às vezes, urgente. Isso. Tenho precisão daquilo que é necessário e urgente que aconteça agora. E eu vou passar pela precisão se eu não fizer o que é preciso. Então, fazer o que é preciso é sair do Nó do Sul e ir ao Nó do Norte. Não fez? Vai passar pela precisão da necessidade, a precisão da falta. Você não acha, Anjo, que também a lista dos pecados capitais está muito reduzida, como nós já comentamos? E a má vontade deveria ser incluída? Com certeza. Com o desenvolvimento da humanidade, algumas questões teológicas foram colocadas de lado e elas precisam ser revistas no sentido de aumentar a pena capital. Então, o ser humano, no seu processo de evolução, ele evoluiu de uma forma muito degenerada. Então, aumentar essa lista dos pecados capitais eu acho imprescindível para que a gente prossiga. Senão, a gente normaliza questões que, às vezes, são vistas até como vantajosas. a gente observa a pessoa é um baita de um folgado, um inútil e ele está bem na fita. Você não está falando de mim, né? Claro que não. Estou falando de outras instâncias, instituições que são admiradas e, às vezes, estão à frente da nossa nação. Crescer ou encolher? Eis a questão. Shakespeareano. Shakespeareano. Se eu fico na calda, eu encolho. Se eu vou para a cabeça, eu cresço. Simples assim? Legal, né? Legal. Fazer o óbvio é encolher. Exatamente. O curioso é que o próprio corpo humano ele cresce crânio-caudalmente. A gente não cresce dos pés para a cabeça. Quando a gente observa uma figura do ser em desenvolvimento, ele nasce com o cabeção e o corpo dele vai crescendo da cabeça para baixo, né? O tórax vai crescendo, os membros vão crescendo. Então, você vê, a própria natureza já dá a dica fundamental de que a gente cresce a partir da cabeça. E a gente vê, astrologicamente, um GPS tão interessante a nosso favor e se nega a ir em busca da cabeça. que é a partir de onde o crescimento acontece. Maravilha. Então, a cauda de dragão indica como retrocedemos para o colo quentinho da mamãe quando nos sentimos inseguros e intimidados pela realidade. Às vezes, a gente acha que é muita areia para o nosso caminhãozinho. E não é verdade. porque o destino dá a cada um e a todos exatamente o que necessitam e o que podem suportar no tempo certo. Então, quando você reclama é cara de pau. É. Você está achando que Deus é surdo, né? Porque você já clamou, né? Esse reclamar é acreditar que o universo não escutou o seu pedido. Ou que você não está fazendo a sua parte e está reclamando. É um chorão. Chorão. A cada momento de nossa história pessoal, olha, a cada momento, o conjunto de respostas e atitudes que patenteamos fica registrado no capítulo dos livros da vida. Então, nós estamos a cada momento escrevendo o nosso livro que será aberto no Apocalipse. Bonito isso. Que loucura, anjo. Bom, isso é uma das coisas que atualmente eu mais saboreio, sabe? no cotidiano. A tensão que existe entre a vida biológica, que é cronometrada, que é o tempo ocorrido, e a vida biográfica, que é a habilidade de marcar a alma e marcar a nossa passagem pela Terra. Que não tem nada a ver com a biologia, porque a vida biográfica pode acontecer algo maravilhoso que para algumas pessoas leva anos e você consegue realizar num curto intervalo de tempo. É muito importante que esse quadro, essa escultura no ser do tempo esteja sendo feita com a maior presteza da nossa parte, para que a gente não se assuste depois, como Dorian Gray se assustou em Oscar Wilde, no seu retrato, com a configuração da sua alma quando ele acaba de concluir sua obra. Que a gente não seja uma aberração anímica, porque às vezes a gente consegue maquiar bem a nossa vida aqui, mas não é possível maquiar a vida da alma. Ela é uma vida explícita. Sim. Na verdade, cada pedacinho do seu corpo, cada célula está confessando, está dando a notícia daquilo que você é. É, nós somos um holograma. Todo desajuste da balança converte-se em congestão kármica. Então, quando você se desajusta frente à ordem cósmica, você congestiona a sua existência. E toda essa congestão se concentra na cauda de dragão, na lua e em Saturno. Então, a gente, esses três, pontos astrológicos, lua, calda e Saturno, podem indicar o quanto a gente resiste a evoluir. Isso. São três dinâmicas de ancoramento do nosso ser e que é muito importante que a gente observe em perspectiva como que esses três se acoplam no nosso tema natal. Porque a partir daí que você vai ver a disponibilidade que a pessoa tem a mudar ou a tendência que ela tem a repetir um padrão. Lembrando que a astrologia não é algo determinista. Ele é um corpo simbólico que mostra como as coisas foram ou como as coisas têm sido. Então, ela não é uma corrente que está presa no seu pescoço. Ela é só o desenho dos passos que você deixou conforme você andou. Como a gente tem a estranha mania de repetir os mesmos passos, para muita gente acaba sendo muito explícito aquilo. mas o ideal é que a gente consiga usar aquilo a favor de melhorar a qualidade da nossa caminhada. E Lua, Saturno e Nodo Norte dão uma boa ideia do grau de ancoramento da vida dessa pessoa. Legal. Vamos lembrar então a importância do oitavo arcano do Tarot que justamente tem uma analogia profunda com o signo de Libra porque é a justiça e a imagem desse arcano consta com uma balança e uma espada como uma espada da lei ou uma espada do karma que corta aquilo que não interessa mais para dar espaço ao novo a uma reorientação que é justamente o Nodo Norte a cabeça de dragão. Então o presente é um ponto de transição entre nossas escolhas no presente podemos orientar nossas escolhas e buscar sentido na linha do tempo o novo sentido na linha do tempo o tempo é um é algo preciosíssimo é no tempo que nós esculpimos a nossa alma daí a relação de Lua e Saturno exato exato só uma coisa você falou a justiça como a oitava carta mas é a décima primeira né do tarot é não é oitavo oitavo é porque ela estava aqui representada como décima primeira no desenho no tarot do anônimo é oitavo o presente é esse momento muito curioso que a gente perdeu na nossa linguagem que é o momento do agora que no latim é essa palavra curiosa que é o nunc agora em latim é nunc e aí a gente vai perceber dentro desse nunc ou desse nunca as qualidades de pessoas que estão à nossa volta por quê? para algumas pessoas o agora é um nunca é uma impossibilidade por quê? porque estão presas no passado ou estão presas no futuro é possível estar presas no futuro sim o ansioso está preso no futuro ansioso uma expectativa e ele deixa de viver o agora para esse o agora é um nunca mas para a pessoa que percebe que o agora é justamente esse ponto onde o pincel e o cinzel para que ele esculpa o momento está nas suas mãos esse ser descobre que não só ele pode plasmar o futuro como ele pode transformar o passado porque essa transformação ela diz respeito muito mais a uma reconfiguração interna ou um entendimento sempre que eu mudo como pessoa sempre que eu aprendo algo todo o meu passado de algum modo também deve aprender algo então você está dizendo que o passado todinho pode ser redimido o tempo inteiro para a pessoa que está viva para a pessoa que está relacionada ao ser do tempo esse nunca é o momento único presente aonde alguma coisa pode ser feita tanto mudar o passado como plasmar o futuro como a consciência do momento permite o ser aprisionado não consegue fazer isso então ou ele está no antidepressivo ou ele está no ansiolítico ou ele está tomando as substâncias alucinógenas que ele acredita vão tranquilizar o seu ser ou ele está se jogando nos prazeres carnais sejam prazeres gustativos prazeres sexuais todo tipo de excitante para fugir de si mesmo é uma forma de anestésico porque aquela morte que a gente deveria fazer voluntariamente no cotidiano ela ganha a sua estrutura analógica na sexualidade no orgasmo não deixa de ser uma forma de desapegar-se momentaneamente de esquecer o momento presente a preciosidade do momento presente muito obrigado doutor Ricardo Leme eu que agradeço valeu maravilha olá Gabi olá beleza bem-vinda novamente obrigada então o presente como nós estamos dizendo é um ponto de transição entre o passado e o futuro o presente é uma passagem o presente é um ser de passagem e nessa pista do presente onde nós coreografamos nossa existência nós somos atores do mundo do destino nós somos ou o ator principal ou o vilão ou o mocinho ou coadjuvante da história do cosmos da história da humanidade da história da nossa individualidade então o presente é um ponto de ligação maravilhoso né Gabi muito lindo muito lindo então no presente podemos orientar nossas escolhas e buscar sentido na linha do tempo então existem atitudes interessantes para nós meditarmos uma é rever 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 os acervos do passado com acuidade a palavra acuidade vem de agudo agudo significa pontiagudo bem direcionado com acuidade permite adiantar-se e prever não rever passado prever futuro e você faz isso no presente com translucidez ou seja com uma luz que perpassa a tua vida né e ilumina o caminho do futuro você faz isso no seu dia a dia Maria Gabriela ou você vive atrapalhada com as demandas às vezes até insignificantes e não tão importantes do cotidiano que muitas vezes nos aprisiona você consegue se libertar do cotidiano sendo virginiana com o ascendente capricórnio é um desafio diário mas sim consigo consigo em alguns momentos me dedicar a observar o fato e rever como que ele está se apresentando novamente para mim como uma tentação ou uma ou uma prova de diluição né então é comum em alguns momentos do meu dia eu perceber que ali eu estou sendo convidada a voltar para o meu passado e sim é possível prever o futuro quando a gente percebe um mau passo que nós demos no passado e que a tentação se apresenta ali o presente acaba sendo um presente sempre é que a gente tem muito mau hábito de fazer julgamento moral sobre o que nos acontece mas o ideal é o tempo todo revisitar as nossas relações como elas estão como aquilo se apresenta numa nova pessoa né e sim é possível fazer isso mesmo sendo virginiana legal então investigando as raízes do passado podemos revigorar o movimento contínuo da seiva da árvore da vida então no passado as raízes da árvore da vida deitam se espraiam deitam a capilaridade 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 obrigado das raízes que justamente absorvem os nutrientes que vão fazer a árvore se verticalizar em busca da luz então o passado é fundamental o passado é onde estão nossas raízes a lua casa 4 do nosso tema natal a cauda de dragão mas o problema é que às vezes a gente não percebe que o importante não é ficar ali no lugar úmido seguro tranquilo mas é buscar luz em direção a copa por que que nós muitas vezes rejeitamos essa luz como diz o início do evangelho de João porque a luz veio ao mundo e nós a rejeitamos primeiro porque o passado não é só a nossa infância e esses primórdios que a gente reconhece pai, mãe, avô e lua o nosso passado é muito passado e nós temos um passado antes dessa vida e que nós somos incapazes de nos recordar às vezes o nosso passado é cru é mal passado é mal passado é mal passado lembra daquele filme Una pura formalità sim né recordar é é é é o que vivifica a coisa tanto é que a música do filme é recordare recordare sim filme do Giuseppe Tornatore uma simples formalidade e nesse filme mostra que em algum momento a gente vai ser colocado numa prisão pra poder chegar nesse passado mais que passado porque a gente tende a ficar no meio do caminho e o meio do caminho é a nossa infância os nossos traumas os nossos problemas com os nossos pais os édipos da vida as castrações que nós tivemos né e a gente tende achando aquilo achar que aquilo é o que há né é o que houve e é o que nos perturba e na verdade a coisa tá muito mais embaixo então o meio do caminho seria essa infância a raiz mais profunda tá num lugar que nós somos incapazes de acessar às vezes no útero no útero e às vezes antes né então esse meio do caminho que é um lugar que nos que temos um nó somos engolidos por ele e aí é terrível porque o homem tem o péssimo hábito de se acostumar com o que é ruim é verdade se acostuma com a pétala no sapato exato e aí ele ele se acomoda que é o que vocês estavam falando aí com o anjo bom né que o problema é esse acomodar-se nesse meio do caminho né o certo é fazer o que a própria árvore faz esse movimento de fluxo de movimento de ir pra baixo e pra cima ir pra baixo e pra cima né e não parar assim a respiração nos 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 determina assim os nossos ciclos dentro do corpo nos determina assim quando uma das coisas paralisa é porque por exemplo na asma que você não consegue e você fica ali naquele lugar gera um mal estar só que emocionalmente ficar no meio do caminho às vezes é até confortável olha que interessante você falou da asma problemas respiratórios você sabe karmicamente porque que o indivíduo renasce com problema respiratório pode explicar porque em vidas passadas ele não deixava os outros respirar ele era um tirano olha ele roubava o oxigênio dos outros maravilhoso o destino não é maravilhoso o anjo bom explica muito bem isso que ele explicou numa aula nossa de quarta-feira que nós temos lendo estamos lendo o livro a doença como caminho e ele explica sobre essa questão da asma que é num processo de entrega a problemática central é que a gente não consegue entregar é isso anjo bom ele retém o ar ele retém o ar é que ele está sem microfone então estou só repetindo ele retém o ar dentro de si então é uma cristalização horrorosa com altos desdobramentos emocionais e o tirano que nem ele estava falando também não entrega isso o tirano não consegue entregar o tirano não consegue entregar o tirano não reparte o reino nesse livro vai ser mais ele vai ser mais cruel ainda ele vai falar que o asmático ainda é um tirano mas eu não vou dar spoiler vocês leem então o eixo nodal é para onde nós devemos encaminhar o fluxo da vida nos mares do destino nós temos a bagagem que é a cauda e temos o dever de encaminhar essa cauda que é a nossa bagagem para a grande viagem e usar essa cauda essa mala a roupa que está nessa mala para utilizar durante a viagem em direção a cabeça de dragão olhando na árvore sefirótica nós saímos lá de baixo Maktub o reino o corpo Malkuth é desculpa Malkuth perdão estou cansado Malkuth o reino e nós temos que ir em direção a Keter a coroa então lá embaixo nós temos o que é o símbolo da terra nós temos a cauda ela tem que ir em direção a cabeça que nos libertará uranianamente a cabeça encabeça o nosso destino por isso que é a cabeça da árvore sefirótica é a copa da árvore sefirótica é onde nós vamos encontrar a liberdade de ser e existir é assim Gabi? é isso mesmo ah sim sendo a cauda dragão converte-se no pote de ouro na raiz da árvore da vida é isto? sim que lindo então se a gente tentar criar uma imagem do que estamos falando né nós temos a base a árvore genealógica biológica a árvore genealógica espiritual e nós temos que ir para a copa dessa árvore para em busca dessa luz que é a cabeça de dragão então o eixo nodal no nosso mapa astral é um ponto decisivo da conquista da libertação do peso existencial por isso que nós insistimos é lá que o fardo fica leve e o jugo suave sim tudo é movimento né tudo é importante que se tenha essa ideia de que os apegos aos nossos sofrimentos por mais horrorosos que tenham sido ele só vai nos tornarmos mais escravos disso e que a gente precisa deixar isso fazer com que isso se torne somente lições que tivemos que passar por elas e aprender e que isso nos impulsione para cima é sempre aprender a extrair perdão a essência da substância exato e a vida é isso dentro da filosofia Rosa Cruz das experiências nós extraímos alma nós extraímos potencialidades que vai alimentar um espírito ou seja todos os acontecimentos sejam bons ou maus sejam tristes ou alegres eles tendem a nos presentear com uma essência com um perfume que vai fazer com que nos tornemos mais potentes ou seja alma consciente alma intelectual e alma emocional a alma consciente está associada ao corpo físico a alma intelectual ao corpo etérico e a alma emocional ao corpo de desejos um tríplice corpo gerando uma tríplice alma e essa tríplice alma está ligada a um tríplice espírito o livro conceito rosa cruz do cosmos explica isso através de diagramas de forma didática e perfeita obrigado Maria Gabriela obrigado a vocês olá doutora cristiana alonso bem vinda ao nosso canal obrigado e obrigado por participar da nossa conversa eu que agradeço então continuando a falar do tema eixo nodal esse esquema que nós colocamos aqui mostrando que a cauda é um pote é o pote de ouro é um reservatório que tem todo o manancial necessário para caminharmos em direção a cabeça que é a luz aonde nós vamos encontrar luz e liberdade é vamos dizer uma prioridade astrológica o tema natal o mapa astral ele tem muitos pontos que são essenciais e vamos dizer assim prioritários onde nós devemos injetar nossa energia pessoal para realizar aquele movimento porque como disse a Maria Gabriela agora há pouco a vida é puro movimento doutora cristiana você procura ser uma pessoa polivalente você é médica dermatologista mas você gosta de outras atividades como dança terapia por exemplo astrologia astrologia e é interessante uma pessoa que tem formação em medicina se interessar por ciências como tarot ou astrologia isso mostra de certa forma uma aproximação já sensível da era de aquário onde a mente humana vai gozar de grande abertura onde muita coisa que é tabu ou é rejeitada até pelo mundo acadêmico e científico será aceita e estudada com muita seriedade tem muita coisa hoje no campo da medicina como por exemplo a compultura que já é vista e entendida com outro olhar na sua vida você procura estar produzindo na sua alma além da dança constante movimento procuro e como é que você faz isso compartilha isso com quem está assistindo o nosso canal o nosso curso de astrologia elementar renovando o presente mesmo que você tenha uma vida rotineira com a sua rotina já bem estabelecida você sabe que você vai acordar a tal hora fazer o café da manhã depois você vai trabalhar ou vai para a escola para a faculdade sei lá eu a maneira de você fazer todas essas coisas cada dia tem que ser transformada modificada o seu estado o seu estado que você levanta da cama merece muita atenção nesse momento de se levantar da cama porque é ali que vai começar tudo então eu estou procurando prestar bastante atenção a hora que eu levanto da cama a maneira que eu estou levantando e a maneira como eu vou encarar esse dia que está começando com os males também que ele tem que nem falar na bíblia basta cada dia o seu mal não crie mais mal então a gente sabe que vai ser o mal entre aspas vão aparecer situações que vão te testar mesmo que sejam pequenas vão às vezes te irritar incomodar um pouco e o que a gente tem para fazer é se postar perante a essa rotina esse dia essas situações de uma maneira afirmativa positiva inovadora então nós poderíamos dizer claro de uma forma resumida que o destino é inevitável o destino já está pré-figurado e desenhado com uma série de eventos que vão estar encadeados durante a nossa existência e isso nós não podemos mudar mas como você disse a maneira de lidar com esses acontecimentos faz toda a diferença então se você está aperfeiçoando essa sua maneira de lidar está fazendo esse caminho ascendente em direção à cabeça de dragão então o segredo está no como sim como diz o seu amigo Daniel os fatos são neutros não é isso que ele disse sim você não pode culpar um fato um fenômeno não ele não é bom nem mal o que é bom ou mal é a forma como você lida com aquilo que está acontecendo se você lidar de mau jeito você vai cair esse é o X da questão a maneira de lidar com o que acontece porque o que está acontecendo foi enviado pelos anjos do destino para você justamente fazer essa evolução ou foram causas que você plantou e você está colhendo as consequências ou você mesmo gerou ou já veio pré-destinado tudo para você aperfeiçoar a sua alma então se você descobrir formas se você se adestrar se você se educar se você fizer a lição de casa para se preparar ficar de prontidão para lidar melhor com tudo que te acontece você pode acelerar esse movimento de caldo em direção à cabeça é isso sim como já dizia Shakespeare no Hamlet prontidão é tudo readiness is all há quantos anos atrás 1700 e tralala 1600 e tralala olha aí prontidão é tudo e nós seres humanos ainda estamos aprendendo aqui em 2024 a se manter a se manter nesse estado de prontidão para o que der e vier exatamente Hamlet pronuncia essa frase já no final da peça um pouquinho antes do duelo final aonde ele morre e pede para que o seu amigo relate a sua vida para a humanidade é muito linda essa peça ela é estudada por muitos filósofos e Harold Bloom um dos maiores estudiosos de Shakespeare tem um livro para falar especificamente da ópera Hamlet da ópera não desculpa da peça da tragédia de Hamlet lindo estude Shakespeare é um iniciado de altíssimo grau e é possível assistir também porque transformaram em filmes as obras do Shakespeare o Hamlet o Macbeth o rei Lear está tudo aí tudo em filme então quem perde tempo com bobagem vendo notícia tola infantil vulgar descartável está deixando de usar esse tempo esse capital de tempo para estudar para assistir boas peças de teatro ouvir boa música ver excelentes filmes que estão aí baixáveis você pode ter tudo em casa hoje então não tem desculpa ah eu não tive oportunidade essas informações não chegam até a minha pessoa não é isso é que na verdade você não está fazendo o movimento correto para chegar ao tesouro o tesouro está lá não é isso é isso o tesouro está lá em cima e você vê essa imagem aqui a hora que você colocou me lembrou o corpo humano aqui na base é na nossa na nossa região sacra né do osso sacro é onde estão armazenadas as paixões os desejos e se você eleva para desejos superiores você vai estar fazendo esse caminho agora se você dissipa desperdiça isso com desejos de natureza inferior você vai ficar ancorado isso você nunca vai sair das raízes então os desejos se você não sai das raízes você não consegue ser árvore não consegue construir a copa não consegue contemplar a luz e sorver luz e transformar luz em vida e nem respirar porque a árvore respira pelas folhas isso a árvore é um símbolo completo porque ela reúne o elemento terra aqui embaixo o elemento água com o elemento ar e o elemento fogo luz então a árvore é uma usina onde os quatro elementos trabalham em comunhão a árvore é uma usina alquímica é um símbolo alquímico e o ser humano também aqui é como se fosse o osso sacro e ali em cima o topo da cabeça e aqui na subida a coluna vertebral onde sobe o gás netuno que é um gás assim como a árvore sefirótica é um símbolo do corpo humano a árvore sefirótica da cabala também é um símbolo do corpo humano e um símbolo de evolução espiritual exatamente então do ponto de vista do eixo nodal caldo a cabeça nós temos que honrar pai e mãe mas nós temos que meditar o que é honrar pai e mãe será que é repetir tudo o que eles fizeram é seguir os mesmos modelos mas dentro do ponto de vista espiritual honrar pai e mãe significa honrar o passado e como é que eu posso honrar o passado é dignificando a vida presente preparando a vida presente por um futuro de libertação pessoal e de toda a humanidade é fácil fazer isso ou é muito desafiador Cristiano? depois que você toma consciência fica mais fácil porque a consciência do que é honrar pai e mãe verdadeiramente nos liberta de demandas lunares que são completamente desnecessárias e que às vezes mais te aprisionam ainda mais na cauda de dragão então o que é honrar pai e mãe? é você receber toda essa bagagem não só do seu pai e da sua mãe em biológicos mas de toda a sua ancestralidade você pegar toda essa bagagem e fazer algo para elevar ela a um patamar superior nisso você está honrando se você fica na mesma você pode estar cuidando deles fazendo almoçando fim de semana indo visitar mas se você não está transformando em algo melhor o que eles te deram internamente você não está honrando o seu pai e a sua mãe e me explica essa coisa porque você tem a lua em aquário não tem? sim de certa forma uma mulher que nasce com lua em aquário ela tem a missão de quebrar alguns padrões familiares e libertar a própria família como um todo de cristalizações então olhando do ponto de vista mais elevado você tem a missão de libertar a sua família de cristalizações é muita responsabilidade ainda mais a sua luta entre a casa 9 e a casa 10 entrando na casa 10 está lá no alto do céu então como é que você vê esse seu encargo de quebrar as correntes que aprisionam a família vamos chamar assim que você tem a missão de libertar a família do karma familiar como é que você vê isso? é engraçado que eu não vejo isso como um peso como você falou aí no começo eu tenho vários interesses e sempre tive para mim é muito prazeroso isso buscar novos horizontes eu acho isso divertido prazeroso e fico feliz quando alguns padrões são quebrados e o Cristo tem passagens que são até chocantes quando dizem olha seus irmãos sua mãe estão aí te esperando ele diz os meus irmãos meu pai minha mãe são aqueles que seguem a vontade do meu pai olha que loucura aqueles que ouvem a palavra do meu pai e a cumprem e a cumprem e tem outro episódio chocante que a própria Maria vai encontrá-lo e ele fala quem és tu mulher? como se não a reconhecesse como mãe como se tentasse que ela mesma percebesse que ela é um espírito e não é carne não é incrível isso? é Cristo Jesus é sensacional né eu acho que o que foi feito com a religião católica nesses anos todos todos evangélicas enfim tudo que foi divulgado a respeito de Cristo Jesus que a gente chama não de Jesus Cristo porque ele é um arcanjo ao espírito do Cristo que encarnou no corpo de Jesus reduziu muito a imagem dele né o universo dele precisa ser estudado precisa ser lido os evangelhos relido a cada vez que você relê você presta atenção em uma coisa diferente e ele é muito ousado é muito leão e aquário ao mesmo tempo muito poder e muito muito uraniano muito arrojamento né pra nossa cabeça então é pra ser estudado a vida inteira legal e você chama Cristiana é olha que responsabilidade tem que fazer justo eu não acho responsabilidade não não então tá bom obrigado viu por compartilhar e participar eu que agradeço e obrigado a todos que estão aí nos acompanhando e compartilhando com a gente e em nome da instituição Fraternidade Rosa Cruz desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz na vossa também muito obrigado se você gostou do nosso vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com os amigos que as rosas floresçam em vossa cruz na vossa também obrigado obrigado Obrigada.